Abertura Qual é o teu prato ou comida favorita? Prato ou comida favorita? Sei lá Picanha Uma carnezinha grelhada Assim um churrasco Número 13 Sorte ou azar? Nem sorte nem azar Maralha Superstições e ou rituais? Ritual Antes de começar um combate Tinha-se que fumar o ritualzinho Que defeito menos gostas nos outros? Pessoas orgulhosas Talvez O que te tira do sério? É difícil ele sair do sério Mas Talvez De respeito Para a parte das outras pessoas E mesmo assim Tem de ser muito mal Que lugar gostavas de visitar e conhecer? Nova Iorque Talvez Sim Nova Iorque Não Pessoa responsável pela tua carreira Inspiração Pessoa responsável No seu ensino Qual o teu maior sonho? Ui, sei lá Então Assim o mais Sonho O mais Não tão sonho Talvez Não sei Difícil Partir passar em campeonatos De Europa Ou Mundiais Talvez E conseguir o pódio Se não fosse de Karaté Para ser mais interessante Sem ser de Karaté O meu maior sonho é Ser independente no futuro E ter a minha família Sim senhor Gula ou Boidade? Porquê? Boidade Porque Ser vaidoso Por vezes Pode não ser assim tão mal Baidade Desde que não seja em excesso Se calhar Melhor treinar só acompanhado Porquê? Acompanhado Porque Temos mais motivação Sozinha Há sempre aquela Posso acabar o treino Ou Tenho que continuar Qual a estação do ano Que mais gostas? Porquê? Agosto 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 Verão Fui logo Agosto Para o meu aniversário Mas pronto É por causa disso Gosto Gosto de fazer anos Então Gosto Gosto de ficar mais velho Se pudesses mandar No mundo Quais as três atitudes Que me tomavas Tenho que responder Não sei Três coisas que me dava Deixem-me pensar Não davas as perguntas No saco Se quem é Uma delas Para saber se é Pergunta abrente Talvez Mais união As pessoas Todo mundo Não sei Retirava disciplinas Desnecessárias Na nossa vida escolar Já são três Diz? Já são três Já disse três? Pronto Então Se fizessem um filme Sobre ti Que não me teria Miagi Qual o mês que mais gostas? Porquê? Não digas agosto Porque faço mais Junho Porque as aulas acabam Começa o verão E porque faço mais Qual é a comida Que menos gostas? Se quem é Fijoada Vou ficar com o fijoada Quem levarias Para uma viagem A volta do mundo? Se insere eu Claro Ah então Se insere tu Já é diferente Espera aí Talvez o meu irmão Qual é a tua cor favorita? Laranja Para além da tua modalidade Que outra gostas mais? Ginástica Falta uma, não é? Qual a frase Ou palavra Que melhor te define? Calma